Música Hoje nós estaremos estudando sobre Xemini. Xemini que na sua literalidade significa oitavo. Mas nós temos uma peculiaridade nessa porção. Essa porção ela fala grandemente ao nosso coração. Como todas as outras porções falam também ao nosso coração. Mas essa tem um significado especial, um sentido especial. E nós vamos estudar isso hoje. Primeiramente o livro de Vaikra, Levítico, ele inicia, você pode abrir sua Bíblia, em Levítico, eu não trouxe o versículo escrito ali justamente para que todos nós possamos movimentar as nossas Bíblias. Porque as nossas Bíblias estão ficando de lado. Então eu não trouxe escrito aqui para que vocês possam movimentar. O livro de Vaikra, logo no início de Levíticos, ele vem a tratar de um tema muito importante, mas pouco compreendido no nosso meio e nos nossos dias. Ele vem a tratar acerca do sacrifício, dos holocaustos oferecidos a Hashem. O livro de Levítico, Vaikra, é um livro destinado em sua maior parte aos sacerdotes. Em sua maior parte aos sacerdotes. Ou seja, é um livro que muitos não conseguem entender por achar que contém muitas leis, muitas normas, mas foram necessárias essas normas para que os sacerdotes pudessem andar segundo as normas sacrificiais que Elorim colocava ali. Mas o detalhe, irmãos, é que nós podemos ver lá na paraxá, que está em Levítico 9, você pode abrir lá comigo, Levítico 9, 1. A pergunta que paira em nossos dias é o seguinte, Por que Hashem não se compras em sacrifícios e não te deleitas em holocaustos e ele mesmo determinou esta prática, Moisés? Você já parou para te fazer essa pergunta? Por que que Elorim diz lá, em inúmeros versículos, diz que ele não se agrada de sacrifícios e holocaustos? Que ele não come carne de touros nem sangue de bezerros? Por que então que ele determinou esta prática, Moisés? Sabe aonde está a resposta? Em Gênesis. No princípio está a resposta. Você pode ir comigo em Gênesis 4. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Depois que o homem pecou, ele foi expulso do Jardim do Éden. E lá ele começou a frutificar, a crescer, começou a criar uma geração, começou a criar povos, nações. E lá no capítulo 4, lá no capítulo 4, diz assim, Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar a luz e teve agora Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, e Caim lavrador da terra. Vamos nos ater a isso. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Abel, Abel, perdão, um versículo 3, ao cabo de dias, trouxe caindo o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, atentou, porém, o Senhor para a oferta de Abel. nós observamos nesse texto alguma determinação do Eterno para que fosse feito algum sacrifício ou alguma oferta em seu nome? Não. Este foi o primeiro sacrifício e oferta oferecido ao Eterno, por homem. E nós não visualizamos aqui nenhuma determinação do Eterno para que se sacrificasse, para que o homem matasse o animal ou para que o homem apresentasse alguma oferta de cereais. Nós não vimos. E essa foi a primeira oferta. Depois disso, nós podemos encontrar lá em Noé, Lá em Noé, quando Noé, ele sai da arca, lá no capítulo 8, versículo 15, diz assim, Então disse Deus a Noé, saia da arca e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todos os animais que estão contigo de todos os seres viventes, tanto aves como animais domésticos e todo réptil que se arrasta sobre a terra, trazem-os contigo para fora da arca, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então, Noé saiu com seus filhos e suas mulheres, e sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todos os animais e répteis saíram com ele, e lá no versículo 20, ele diz assim, Então edificou Noé um altar a Adonai, e tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu ali um, o que ele ofereceu? Um holocausto. E onde que está a determinação de Deus para que lhe oferecesse o holocausto? Não há. O holocausto aqui de Noé foi oferecido de forma voluntária. Não houve determinação de Hashem para que se oferecesse algum tipo de sacrifício ou holocausto. Da mesma forma que aconteceu com Caim e Abel. Porém, lá em Caim e Abel, ele recebeu a oferta de Caim? Ele ofereceu a oferta de quem? Ele recebeu a oferta de quem? Abel. Por que que Deus fez essa diferenciação? Foi pelo sacrifício? Será que foi por causa dele sentir o cheiro de churrasco? Da carne queimada? Será que foi por isso que ele gostou mais de um do que do outro? Não. Algo teve na conduta de Caim e de Abel que fez Adonai aceitar mais um e desprezar o outro. Mas vamos continuar. Depois disso, nações foram, povos foram constituídos. Povos que adoravam a Hashem e povos que adoravam ídolos. Nós podemos ver que Abraão morava em Ur dos Caldeus que era uma nação idólatra. E esses povos ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Sacrifícios de sangue, de animais e sacrifícios até de gente eram oferecidos aos deuses. Isso começou, continuou e terminou numa prática. Era uma prática dos povos fazer esse sacrifício porque os povos queriam agradar aos seus deuses. O sacrifício era isso. Era para agradar aos seus deuses para ter essa proximidade com Deus. E nós vemos aí em diante que vários povos sacrificavam aos seus deuses. Inclusive o povo de Israel sacrificava ao seu Deus. Mas nós observamos que quando Elohim deu a Torá para Moisés ele veio normatizar essa prática. Ele veio normatizar essa prática. Ele veio dizer como que ele iria permitir que isso fosse realizado. Que esse sacrifício fosse realizado. E então ele deu a Torá a Moisés e em Xemini onde nós estamos hoje estudando no capítulo 9 de Levítico Deus vem e diz a Moisés assim capítulo 9 Ao oitavo dia Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel e disse Arão toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto ambos sem defeito sem defeito e trazem-os perante ao eterno ao Senhor Adonai aqui você pode me questionar mais Roberto quem estava mandando sacrificar aí não era Deus era Moisés vamos ler de novo ao oitavo dia Moisés chamou Arão seus filhos e aos anciãos de Israel e disse Arão toma Moisés disse Arão toma um bezerro pela oferta de pecado e um carneiro para holocaustos então dirás aos filhos de Israel tomai um bode para oferta de pecado e um bezerro de um cordeiro de um ano ambos sem defeito para o holocausto aqui verdadeiramente Moisés estava falando com Arão entretanto lá no capítulo 8 você vê Deus determinando essa prática olha toma Arão e seus filhos e as vestes e o azeite de um são também um novilho de oferta pelo pecado reúne reúne toda a congregação e oferece o holocausto você vê Deus determinando isso no capítulo anterior mas enfim Deus determina ou não determina que o homem sacrifique animais para ele Deus gosta disso ou não gosta disso Deus incentiva o homem a fazer isso ou não incentiva o homem a fazer isso e nós visualizamos aqui que a questão toda não está no sacrifício a questão não está no sacrifício a questão está na forma como o seu coração presta esse sacrifício isto é o libiar isto é o topo este é a elite do entendimento não é como você sacrifica não é como você trabalha não é o que você oferece diante de Adonai é como o seu coração oferece diante de Hashem e aí nós conseguimos entender o porquê que Deus na sua infinita sabedoria e misericórdia atentou mais para o sacrifício de Abel do que para o sacrifício de Caim se você for ver lá em Gênesis Elohim aceita o sacrifício de Abel e Caim ira Caim se volta contra aquela aceitação e ele diz assim e Deus disse assim para Caim então disse o Senhor a Caim por que tiras por que descaiu teu semblante Caim se procederes bem se o seu coração proceder bem diante de mim eu aceitarei a sua oferta se o seu coração for agradável o incenso chegará ao meu nariz como aroma agradável mas se não procederes bem o pecado jaz a porta e cabe somente a ti dominar o teu pecado não é Deus que vai dominar o teu pecado é você que vai dominar o teu pecado e está escrito que logo depois de Deus abrir os olhos falar isso com Caim ele vai e mata Abel ele deixa o pecado dominá-lo mesmo após o alerta que Elohim disse para ele então não é nada adiantou nada valeu o sacrifício de Caim porque o seu coração estava enfadado ao pecado não obstante nós visualizamos também na nossa paraxá um acontecimento em que Deus repudiou vocês sabem qual é? um acontecimento que Deus não aceitou e a pessoa foi morta é a situação de Nadab e Abiú eles foram eles eram os irmãos os filhos mais velhos de Arão eles eram os que estavam na na primeira na primeira linha de sucessão sacerdotal eles eram os responsáveis por oferecer depois de Arão sacrifício a Hashem mas aí o que aconteceu? Nadab e Abiú capítulo 10 Nadab e Abiú filhos de Arão tomaram cada um seu incensário puseram neles fogo puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor o que não lhe era ordenado Deus não tinha ordenado essa prática e eles fizeram eles adentraram no santíssimo lugar então enrompeu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor disse Moisés Arão isto é o que o Senhor disse serei santificado naqueles que se chegarem a mim e serei glorificado diante do povo porém Arão se calou pela morte dos dois filhos segundo Flávio José um grande historiador ele ele considerou ele considera que Nadab e Aviu quiseram fazer uso de métodos de sacrifícios não aceitáveis que existiam antes de Moisés ter recebido a Torá segundo Flávio José eles foram mortos por isso como nós oferecemos os nossos sacrifícios como nós temos oferecido nossas ofertas a Adonai esse é o sentido de Shemini da nossa paraxá a nossa paraxá a nossa a Torá ela não traz um conceito de que Deus instituiu sacrifícios para o homem ela traz um conceito de que o sacrifício permitido por Elohim o sacrifício permitido por Elohim ele tinha uma conotação de fidelidade de sinceridade Deus permitiu o homem ofertar e sacrificar no afã de que aquilo ali fosse sincero fosse verdadeiro fosse fiel e não como uma prática qualquer e como nós temos sacrificado hoje como nós temos sacrificado hoje nós somos fiéis a nossa prática é de fidelidade é de sinceridade no nosso sacrifício quando Deus fala para participarmos da festa de Peça da festa de Shavuot da festa de Sucote ele diz assim não apresentareis diante de mim com as mãos vazias trazeis uma oferta de gratidão como nós temos apresentado essa oferta de gratidão como irmãos de forma desleixada de forma inoperante que o nosso incenso não consegue subir não consegue subir e nós nós colocamos maior sentido no holocausto do que da forma como ele é sacrificado o holocausto em si não é nada o sacrifício em si não é nada e nós damos valor ao sacrifício aquele que sacrifica mais oh ele é melhor não aquele que sacrifica melhor é que é o melhor aquele que com seu coração sacrifica a um coração contrito e quebrantado não desprezará Zelohim você quer ter o seu sacrifício aceito por Hashem apresente-o de forma voluntária com um coração puro com um coração contrito com um coração quebrantado eis aí o sacrifício agradável acredita-se e isso acredita-se porque não está escrito que Hashem entregou a Torá que Hashem entregou a Torá que Adonai permitiu essa prática de sacrifício por visualizar que o homem tinha uma necessidade de oferecer algo a ele aí ele permitiu o sacrifício outra corrente entende que outra corrente entende que os sacrifícios também eram aceitos por Deus para servir como sombra daquilo que viria ser o sacrifício perfeito de Yeshua Hamashi duas correntes que podem estar legítimas corretas mas o que eu quero que vocês entendam não é isso o que eu quero que vocês entendam é que nenhuma dessas correntes se sobressai ao seu coração a forma como você procede diante do teu criador a forma como você se sacrifica diante do criador essa semana como eu disse aqui no início a congregação foi participante e eu fui lá buscar Francisco o andador para entregar para a pessoa fui buscar o andador e lá eu cheguei e vi o quão pequeno eu sou o quão pouco eu faço diante daquele jovem que estava emprestando ele seu pai teve câncer de fígado e ele cuidou do pai durante muitos anos e ele sentiu na pele ele sentiu na pele o que que era necessidade de ajuda e ele não conseguia ajuda pessoa simples não conseguia ajuda seu pai morreu o quarto do seu pai ele tornou no local onde hoje você encontra várias peças médicas hospitalares várias peças hospitalares para que ele possa doar doar não emprestar para as pessoas que necessitam e muitas vezes ele tira do bolso dele vai lá e compra essas peças hospitalares para que ele possa emprestar para o outro e eu tive vontade de chorar porque eu faço muito menos do que ele faz eu falei meu Deus o senhor precisou me trazer aqui para abrir os meus olhos e ver que o meu sacrifício é imperfeito o senhor precisou me fazer aprender com um jovem com um jovem que o meu sacrifício era nada que o meu coração ainda não é bom o suficiente para que o meu incenso chegue a rachê e eu saí de lá com a cabeça explodindo porque eu precisava de fazer algo para rachê que o meu incenso fosse agradável às suas narinas e nós vivemos assim irmãos nós vivemos assim como nós podemos exigir do outro que se preste um sacrifício que se faça algo se nós mesmos não fizemos aquele jovem me ensinou e eu saí de lá com a vontade de ajudá-lo de pelo menos divulgar o seu trabalho e é isso e é assim que nós devemos proceder é o nosso coração é o nosso guia o nosso coração é o nosso guia a palavra de Deus diz assim se há alguma coisa que se tem que guardar guarde o teu coração porque dele procedem as saídas da vida é o coração que nos comanda é o nosso interior que nos dirige e nós podemos ver o salmista Davi entendendo perfeitamente isso o salmista Davi lá no salmo 40 versículo 6 ele diz assim sacrifício e oferta não quisestes os meus ouvidos abristes holocaustos e expiação pelo pecado Deus não me reclamou então disse então Davi disse para o eterno eis-me aqui eis-me aqui eu sou o seu sacrifício eu sou o sacrifício que vai subir diante de Adonai eis-me aqui no rolo do livro está escrito ao meu respeito deleito-me em fazer a tua vontade ó Elohim meu sim a tua lei está dentro do meu coração profeta Isaías foi um dos profetas que bradou acerca do sacrifício e ele diz assim de que me serve Deus falando através de Isaías do profeta para a nação de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios diz o Senhor preste atenção nisso meus irmãos nós estamos prestes a celebrar uma festa preste atenção nisso que Isaías que Deus está falando que Deus está falando através do profeta já estou farto dos vossos holocaustos diz carneiro estou farto da gordura de animais cevados nem me agrado de sangue de bezerros nem de cordeiro nem de bodes não me agrado quando vindes para comparecer perante mim quem requereu isso de vocês que viesse se apresentar diante de Adonai que viesse pisar os meus atos quem foi que requereu isso de nós não continueis a trazer ofertas vãs o incenso é para minha abominação Deus falando o incenso é para minha abominação e as luas novas os chabatotes a convocação das assembleias não posso suportar iniquidade nem mesmo a reunião solene de vocês as vossas luas novas as vossas solenidades a minha alma as odeia é duro a questão já já me são pesadas já estou cansado de a sofrer por isso quando estendeis as vossas mãos escondo de vós o meu rosto precisamos ouvir isso gente precisamos ouvir isso irmãos e ele continua as as vossas mãos estão cheias de sangue de pecado lavai-vos purificai-vos tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos cessai de fazer o mal aprendei a fazer o bem procurai o que é justo ajudai o oprimido fazei justiça ao órfão tratai a causa das viúvas isso é o verdadeiro serviço adonai vinde vinde então depois que você tratar do órfão do oprimido das viúvas vinde a mim ele fala vinde a mim então e arguir-me ainda que os vossos pecados sejam visíveis como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve você quer ter seu pecado perdoado? você quer ter seu pecado perdoado? mude o curso da sua vida venha servir Tiago eu já falei isso aqui vou repetir Tiago foi muito feliz ao expor logo no capítulo primeiro a nossa tradução não ajuda mas eu vou trazer para vocês o original se alguém presta serviço a adonai no capítulo 1 versículo 26 como está na sua bíblia como está na sua bíblia eu aguardo como? se alguém cuida ser religioso o original está assim se alguém cuida servir a adonai se alguém se considera ser servo de adonai é assim que está no original é mas no original está assim e não refreia-se uma língua antes engana o seu coração e sua avodá e sua avodá no original o termo empregado é avodá que significa serviço e o seu serviço é vão aí ele continua no versículo 27 avodá pura e imaculada para com nosso Deus e pai é esta o serviço o servir verdadeiro e puro a adonai é este ele fala visitar os órfãos e a viúva nas suas aflições e guardar-se incontaminado deste mundo queres ser perdoado do vosso pecado retorne para os princípios da palavra ajude ajude o órfão ajude o necessitado ajude as viúvas ajude aquele que necessita esse é o verdadeiro sentido da avodá do servir a adonai então nós brincamos de servir e o nosso pecado aflora como a escarlata o nosso pecado é demonstrado como algo visível irmãos Deus não exige de nós sacrifício nenhum mas exige de nós um coração puro e quebrantado na tua presença isso sim ele não rejeita salmista Davi entendendo isso disse assim no salmo 141 versículo 2 ele diz assim suba a minha oração perante a tua face Hashem como incenso e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde apresentado diante de ti nós temos a solução dos nossos problemas nós temos o proceder correto nós não fazemos mas nós temos o proceder correto a palavra de Hashem nos traz isso esta é a finalidade da nossa porção trazer para a evidência trazer a luz o que vem a ser o que Deus quer que façamos não é sacrificar não é dar a ele o que nós temos de de bens de de animais de ofertar cereais não é isso o que Hashem quer de nós é que nós apresentamos como oferta de louvor e adoração diante do pai que o eterno nos abençoe que o eterno nos conduza e nos dirija a este caminho porque é este caminho que nos levará a santidade não é você vir aqui e cantar louvores e levantar mãos para os céus e dizer que você está louvando e engrandecendo ao pai porque isso pode ser vão se você não praticar com o coração puro com o coração contrito amém que o eterno nos abençoe amém vamos nos colocar de pé um bom sábado para todos amém 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 Legenda Adriana Zanotto